O que é? Não sei, disseram que era Sálvia, na minha vida neto, nunca experimentei. Nunca experimentei? Não, não, não. Mas com medo. Eu com medo? Só uma ponta, só uma ponta. Só uma ponta, só uma ponta, só uma ponta, só uma ponta. Temo, pude a��ante. Tome que tratar. O jogo e video, pude. ... He's at home!